É um grande prazer ser a moderadora da primeira sessão plenária para este seminário de quatro semanas sobre segurança e coordenação de justiça. Esse programa faz parte da crescente linha de trabalho do Africa Center na luta contra o crime organizado transnacional. E nós fazemos aprendizagem entre pares na partilha de experiências sobre os fatores que permitem a COT. Há cerca de um ano, em janeiro, nós discutimos os vários impulsionadores de vários tipos de crime e aqueles que respondem ao crime organizado transnacional. Foi essa reunião inicial que determinamos com os nossos colegas de diversos países africanos que seria importante e útil partilhar a informação sobre qual o valor estratégico de segurança e justiça para contrariar o problema. Nós também temos desafios significativos para aumentar a coordenação, especialmente desmantelar as redes, requer ações conjuntas por parte dos setores de justiça e polícia. Isso requer a implementação e planejamento através dos ministérios e várias agências para ter resultados duradouros. Essas ações requer um design em conserto com a comunidade, sociedade civil e organismos regionais e continentais. Conseguindo essa coordenação é um feito complexo e difícil. Por um lado, essas redes criminais consistem de atores que são muito ágiles e adotam atividades que podem mudar de um lado a outro e entre os vários mercados criminais onde estão a operar e os estados estão a tentar lutar contra isso. E muitos estados estão a tentar lutar contra o COT através de soberania, Estado de Direito, ética ao desmantelar essas redes. E isso pode ser chave em desenvolver respostas ao crime, mas também isso cria várias assimetrias sobre como podem operar. Para então criar a resiliência por parte dos estados, a segurança, os atores de segurança e justiça precisam antecipar as maneiras pelas quais as agentes criminais se adaptam. E também precisam responder ao crime organizado transnacional através de vários domínios. Para contrariar esses esforços, precisam também abordar os fatores de segurança e justiça e saber por que essas redes sobrevivem. E é aí que a coordenação surge como um fator importante para que vários interessados compartam as suas experiências. A coordenação também pode ser percussora com a colaboração para alcançar esses objetivos e que possam implementar as estratégias e políticas para contrariar a COT. Quando é bem feito, a coordenação ajuda as várias instituições envolvidas para chegar a um efeito. E a coordenação pode também ajudar a minimizar a competição e aumentar a complementariedade das instituições e as pessoas envolvidas na COT. Tudo isso pode ajudar a resolver os problemas de longo prazo, mas nenhuma instituição por si pode fazer esse trabalho sozinha. É essa motivação que temos para falar sobre esses problemas. Através desse programa, esperamos que isso lhes ajuda a entender a gama de iniciativas no continente e sobre essa coordenação para contrariar o crime organizado. Esperamos que o programa também ajude a entender como esses programas se cabem nessas estratégias para contrariar o crime internacional. Também esperamos, através desse programa, que haja uma oportunidade para comparar experiências que os oficiais militares e justiça têm em mãos para combater o crime organizado transnacional. Queremos também fornecer a oportunidade para compartilhar perspectivas entre as fronteiras nacionais e também com respeito a homens, mulheres, rapazes, raparigas que experimentam o crime organizado. Eu sei que alguns de vocês têm experiência com tráfico humano, contrabando os seres humanos. outros pensam no crime organizado de uma forma mais geral, sem se especializar em um tipo de mercado criminoso em particular. Confiamos que a variedade de perspectivas que os participantes trarão para as sessões plenárias e os grupos de discussão enriquecerão as discussões, debates, aprendizagem, entre pares, partilha experiências e procura soluções que esperamos apoiá-los em sua realização durante as próximas quatro semanas. Visite também o website do programa, cujo link lhe foi enviado por e-mail para ver o conteúdo do pré-programa, caso ainda não tenha feito. Gravei também um vídeo de pré-programa para si, que fornece material introdutório sobre a economia e política do crime organizado transnacional em África. Informações sobre atores criminosos, mercados criminosos e elementos da residenciência do Estado. E vários aspectos diferentes da coordenação são importantes para combater a COT. E passaremos várias semanas estudando esses. Na primeira semana, hoje, vamos falar sobre coordenação transfronterista entre os diferentes atores de segurança e justiça. Na segunda semana, falaremos sobre coordenação interagenciais e interministerial a nível nacional. E na terceira e quarta semana, passarámos para esforços de coordenação enraizados nas perspectivas, experiências e abordagens dos cidadãos e comunidades locais para lidar com o crime organizado transnacional, tanto em áreas urbanas como rurais. O seminário abrangerá cada um desses aspectos de coordenação ao longo de quatro semanas. E inclusão na comunidade desses problemas. Esse programa basear-se no conteúdo do pré-programa. E teremos as sessões de discurso em pequenos grupos específicos da região. Esperamos que esses grupos de discussão, temos discussões sobre a África Austral, alguns da África Ocidental, esperamos que esses fornecem a discussão da África Ocidental e a Estroção, e proporcionam oportunidades úteis para trocar lições aprendidas. Há também muitas amizagens que podem ser criadas através desses seminários. Foi o caso no passado, com os programas do África Center e até grupos de WhatsApp, que podem formar entre os participantes, nos pequenos grupos de discussão. Encorajamos a todos a explorarem essas oportunidades. Por final, deixe-me reconhecer os colegas que irão facilitar os grupos de discussão todas as quartas-feiras. Temos as biografias deles, como todos os nossos estimados panelistas, os documentos que estão na página do programa. Passando para o conteúdo dessa semana, deixe-me apresentar o primeiro tópico, a coordenação transfronteiriça para combater o crime organizado transfronteiriça. Este assume várias formas. Pode envolver relacionamentos bilaterais entre um país e seus vizinhos. Pode envolver elementos internacionais e interregionais. O nosso objetivo hoje é entender por que essa coordenação é importante para combater o crime organizado transnacional, especialmente em vossas regiões. Esperamos que possamos avaliar os pontos fortes e fracos, contrariar o crime organizado transnacional e identificar algumas estratégias e elementos técnicos nesse esforço e criar resiliência por parte dos países. Eu quero apresentar dois apelidos excepcionais para começarmos o nosso trabalho. Após ter lido as suas biografias, vão encontrá-los no website e eu enfatizo alguns aspectos de esforço e biografias. First, let me introduce Mr. Martin Haley. He works for the Institute for Security Studies in Pretoria, South Africa. There he is, the technical coordinator of the ENACT project, focused on enhancing Africa's response to transnational organized crime. In this capacity, he coordinates and manages the five regional organized crime observatories in Africa that provide research, analysis, and recommendations about transnational organized crime that inform the Organized Crime Index. The OCI is a new tool that provides data and analysis about all African countries' experiences with criminality and resilience to crime. O Sr. Martin Haley trabalha para o Instituto de Segurança em Pretoria África do Sul e a sua organização tem cinco observatórios de crime organizado transnacional. E temos também o coronel Abduramah Diang, que é o chefe da Divisão de Segurança Regional da Comissão da CDAO. O Dr. Abduramah Diang é o chefe da Divisão de Segurança Regional na Comissão da CDAO, tem mais de 15 anos de experiência no seio da Comissão da CDAO. Desde setembro de 2008 até à data, tem sido secretário permanente do Comitê dos Chefes da Polícia da África Ocidental e, antes disso, foi oficial do programa no domínio de armas ligeiras. Foi também responsável pela segurança marítima e segurança contra o terrorismo, na luta contra o terrorismo. E é chefe do setor de segurança e inteligência da CDAO e ponto focal na rede interregional do Golfo da Guiné e do Sistema de Informação da Polícia da África Ocidental da UAPIS. E também dirijo o reforço dos sistemas de justiça criminal na África Ocidental e central suamiz. Anteriormente foi conselheiro jurídico das Forças Armadas Senegalesas e diretor de formação na Escola de Gendarmeria. E agora vou passar para os nossos painelistas. Primeiro, o senhor Ewi, pode explicar sobre a importância dos esforços para contrariar o crime organizado transnacional? Muito obrigado, doutora Kelly. Também aproveito esta oportunidade para dar as boas-vindas, assinalar os nossos participantes. É um grande prazer e uma honra juntar-me a esta comunidade do ACSS e quero agradecer profundamente este convite para fazer parte deste importante processo. O ACSS está a fazer um trabalho impressionante, compartilhando o seu conhecimento e pontos de vista, perspectivas sobre a luta contra o crime organizado, contra esta ameaça. O crime organizado tem-se verificado nas últimas duas décadas e tem-se tornado tão grande e complexo que tem-se sobreposto a todas as outras espécies de crimes. Há uma ligação muito forte entre o crime organizado e o terrorismo e corrupção e conflito, etc. A luta contra o crime organizado tem que estar no centro dos esforços de controlo para resolver conflitos e promover a paz e a segurança, particularmente no contexto do programa da União Africana de Calar as Armas. Temos agora um melhor entendimento da natureza e do caráter do crime organizado em África. Então, temos o índice ENECT sobre o crime organizado da União Europeia. É dedicado a melhorar a resposta da África ao crime organizado transnacional e é implementado por um consórcio de três organizações parceiras, um instituto para os estudos de segurança, Interpol, e a Iniciativa Global contra o Crime Transnacional Organizado. O projeto atua para mitigar o efeito do crime organizado na sociedade em geral, a segurança e o estado de direito, então a assistência técnica e aumento das capacidades são fornecidos à África. O projeto monitora anualmente estas tendências, as tendências do crime organizado transnacional anualmente. Estou aqui com o meu colega Sr. Alan Gari, que é o coordenador dos Observatórios do Crime Organizado Transnacional para a África Austral. E o trabalho que nós fazemos é monitorar as tendências do crime organizado e outras tendências de desenvolvimento em África. Desde o seu lançamento em setembro de 2019, o índice de crime organizado tornou-se uma ferramenta importante para medir ou mensurar as ameaças à resiliência ao crime organizado, para sabermos a fragilidade e as vulnerabilidades e a resistência a este fenómeno. Por isso, não o devemos usar como ferramenta para apontar o dedo a outros setores, mas sim para lutar conjuntamente contra o crime organizado. As pessoas que consultem o índice constatarão isso, que não é para culpar os países, mas é realmente ajudar os países a dar prioridade aos recursos na luta contra o crime organizado para que seja mais definido nos seus alvos. O índice também mostra as ameaças e a distribuição dos vários tipos de crimes em África. Sabemos que o rácio de resiliência à criminalidade é menor em África, na África do Norte, África Oriental e Ocidental, e são mais ou menos equilibradas nesse rácio de criminalidade. Sabemos também onde estão os mercados para estes crimes, como, por exemplo, o tráfico humano e contrabando de pessoas, e com uma concentração no Norte e no Ocidente da África, e outros crimes no Sul, na África Austral, no Zimbábue e na África do Sul, e também os crimes relativos à flora ou na África do Norte, e o tráfico de cocaína está concentrado na África do Sul, e o tráfico de armas parecem ser um fenómeno continental, e as drogas sintéticas têm lugares em que estão concentrados no Norte, na África do Norte e na África Austral. O índice também permite compreender as características principais do crime organizado em África. Por exemplo, sabemos que não há nenhum crime confinado a um único país. Os tipos de crimes são altamente transnacionais, são transfronteiriços, afetam mais do que dois países, pelo menos. Durante muito tempo, este flagelo que existe em África foi tratado como se fosse apenas um crime na África do Sul, mas a pesquisa demonstrou que há vários países como o Zimbábue e Moçambique e mesmo outros onde ocorre mais crime transnacional e têm tentáculos para outros países. Outro atributo-chave do crime organizado é o papel importante das comunidades fronteiriças. Essas populações estão vulneráveis a esses crimes transnacionais. Na região de Goma, no Sahel, por exemplo, Nessa bacia e na cidade de Baga, na Nigéria, há vários exemplos que mostram que a importância geostratégica dessas populações. Mesmo durante esta era de ciberespaço, as fronteiras mantêm-se importantes. O Boko Haram, por exemplo, explora este atributo. A Al-Qaeda no Maghreb atua na Mauritânia e no Mali. E a região norte de Moçambique, junto à fronteira da Tanzânia, também têm a experiência desse tráfico. E devido à natureza altamente transnacional do crime organizado, nenhum crime isoladamente pode lutar contra este crime isoladamente. Tem que haver coordenação, que é um sine qua non para qualquer exploração de lutar contra estes crimes. Eu, explicando melhor, a coordenação é muito importante e os países têm que responder favoravelmente em termos de apresentar vários modelos de coordenação. Muito obrigada. Muito obrigada por essa introdução sobre o índice e pela resposta sobre por que a coordenação é importante para todos nós. Agora passo ao Dr. Diang. Dr. Diang pode descrever os instrumentos jurídicos e técnicos de coordenação regional para combater o crime organizado transnacional na região da África Ocidental. e utiliza o seu microfone, por favor. Está bem assim? Sim, está bem assim. Muito bem. Muito obrigada, Dr. Kelly, de me dar a oportunidade de intervenir de novo sobre este seminário sobre o crime organizado transnacional e hoje, como chefe de visão regional de segurança, sublinho que esta é uma questão muito candente na nossa região para discutirmos os aspectos políticos da coordenação. Temos que ter ferramentas para transcender a atuação do crime organizado na região. Então, temos ferramentas da CDO e, em termos de segurança, apresentamos duas ferramentas. O Protocolo de Defesa sobre a Defesa Mútua de 1991 sobre a Segurança Regional foi criado foi criada essa ferramenta básica, um protocolo que é um protocolo de mecanismos que luta contra um fenómeno básico. Em 1993 fornecemos um guia enfocado na segurança e paz na região com ferramentas para intervenção e vimos a necessidade de criar um instrumento jurídico que é enfocado na região e isso foi muito importante. Por exemplo, o Muro de Berlim criou importantes conflitos. Então, em 1998 também foi saída a legislação sobre as exportações e, em 1999, concentramos-nos nos mecanismos de prevenção e também adotámos um código de conduta concentrado principalmente nesse aspecto. No Observatório, nós temos uma comissão para a luta contra o crime organizado. este esforço para... estes esforços em que investimos e que tentamos implementar focam-se em alguns aspectos na região e permitem-nos desenvolver um protocolo de democracia e governação. então enfocámos-nos numa política que estava principalmente enfocada na prevenção. Isso levou-nos mais tarde a concentrar-nos em 1993 na criação de uma comissão da CDA no continente africano e concordámos em instruir certas normas e depois em 1996 emitimos uma declaração. O som falhou. Ah, ainda está lá. Dr. Yang houve um corte depois que falou do comitê dos chefes de polícia em 2003 etc. E depois falou sobre a CDA e a formação de um comitê dos chefes de polícia em 2003 nós temos chefes de Estado e de governo que tomaram uma decisão em relação aos chefes de polícia da CDAO. E tivemos então um comitê especializado em 2008. Eu tornei-me o secretário permanente da CDAO no comitê dos chefes de polícia em 2006. A declaração foi emitida e concentramos-nos em pequenas armas. E começando em 2008 tentamos ter uma reflexão interior sobre os instrumentos que estávamos a tentar criar a nível de prevenção e a nível jurídico e chegámos todos à conclusão que era necessário estabelecer o quadro da CDAO que adotámos em 2008. Levámos em conta o fenómeno de atividade criminosa e pensámos nas questões da imigração e também prestámos importância especial a certos aspectos. Em 2009 particularmente em maio fizemos sair um documento com normas a nível da CDAO e foi a nível também político e regional sobre o aspecto de prevenção. nós tivemos claro um enfoque em três elementos e tentamos focar em desenvolvimento e extensão de criminalidade e o crime organizado transnacional. Digamos que nós especialmente focamos no nível de ecoas antes de então nós também tentamos pensar muito sobre prevenção de crime transnacional em 2008 adotamos uma abordagem que era especialmente regional para declaração política para prevenir drogas tivemos umas equipes que estavam a trabalhar nesse nível mais especificamente de maneira similar pensamos sobre fenômenos relacionados ao terrorismo violência extremismo violento em 2013 começamos a pensar a nível regional e também uma estratégia comum a nível de ecoas para combater ao terrorismo tentamos implementar várias declarações e claro porque o nosso espaço marítimo estava enfrentando certas questões pensamos também em combater certos atos ilícitos no contexto desses crimes transnacionais e junto com meu colega Martim nós propomos a nível de ecoas uma estratégia integrada marítima que nos permitiu trabalhar com questões relativas ao crime organizado transnacional que eram relativos à questão marítima para que possamos fornecer respostas ao nível de justiça e segurança e para que possamos intervir na área de crime organizado transnacional decidimos que era importante focar-nos em segurança é por isso que em 16 podemos fornecer uma estrutura política a nível de segurança não sei se a senhora Kelly se eu posso falar um pouco sobre a questão sobre a importância desses instrumentos para os estados os chefes de estado africanos sim o senhor pode falar um minuto sobre essa ideia mas vamos falar sobre essa questão sim com certeza isso é para dizer que a nível dessa integração regional focamos nos princípios de segurança e o estabelecimento de certos processos tentamos criar um espaço favorável para combatermos o crime transnacional e criamos certos ferramentas para efetuar coordenação e harmonizar a nível judicial e criar várias coordenações para adaptar e abordagens comuns de segurança e justiça a nível regional a nível de ecoas é isso que eu queria dizer com respeito a sua pergunta espero que eu tenha respondido a pergunta espero que tenhamos a oportunidade de expandir as nossas ideias muito obrigada eu gostaria de seguir com outra pergunta o senhor tocou em algumas questões ideias importantes quais tipos de coordenação regional estamos a falar ecoas ou a organização de chefes de polícia que eles puderam acompanhar no sentido dessa área essa área de prevenção de crime transnacional o que precisamos pensar e entender é os chefes de estado não estão completamente divorciados essa outra questão estão interconectados estamos a falar aqui é que isso constitui uma parte principal da comissão de ecoas são entidades interrelacionadas e se tornam membros os chefes de polícia se tornam parte integral de ecoas essa entidade ou essa comissão tem um secretariado permanente que é representado a quase a chefe dessa decisão dessa divisão é chefe e temos também uma subcomissão que é técnico encarregado de treino e a outra subcomissão que é encarregada de outros aspectos portanto todos esses são estão nas mãos da comissão desde 2009 temos montado o que chamamos do dos chefes de serviços de segurança e é o ccpo os chefes de polícia tem se tornado uma parte integral desse processo a comissão pode receber em vez todos os serviços e são encarregados dos membros que são encarregados de segurança aqui falam dos estados membros e os mecanismos de 1993 cada ano organizamos o assembleia geral de ccbo que é muito bem organizado e o chefe do país está sempre presente o governo de o governo de aquaz está presente dois meses antes existe uma comissão que organiza o processo na assembleia geral temos três reuniões que são distribuídas sobre esse tempo a segunda reunião temos a presença ou discutimos a agenda e durante o terceiro dia temos o preparo do relatório dos três dias e um fórum que é organizado ao mesmo tempo para discutirmos fenômeno importante esse relatório que preparamos será enviado à comissão a comissão de segurança de ecoaz que fará as decisões necessárias as decisões finais também digo que o secretário permanente da divisão assegura que todas as decisões feitas nessas reuniões será implementado para polos implementá-los nós organizamos sessões de treino nos serviços de Interpol nós organizamos também e temos treinos capacitação anual dos oficiais de polícia e judicial especialmente treinos relativos ao crime organizado transnacional isso coordenamos com as várias divisões quanto aos chefes de polícia nós implementamos um sistema chamado CPO que é a polícia de informação o sistema de informação policial que tem três níveis nível regional nós nós tentamos informar ou criar uma base de dados para os serviços de segurança essa base de dados sobre criminalidade é muito importante insistimos nesse aspecto porque isso nos permite acompanhar o que está a acontecer para intercambiar a informação sobre esse processo cada país através do Interpol pode ter acesso a essa base de dados a nível internacional graças a redes protegidas a nível regional os estados também são capazes de reunir e criar um tipo de base de dados regional que é específico para a nível regional nesse sentido e o crime organizado transnacional o relatório que nós produzimos é a divisão de eco foca-se em vários aspectos a nível da comissão eu acredito que bem essa informação que eu queria proporcionar sobre os instrumentos e as ferramentas que utilizamos espero muito obrigado doutor por vossos comentários agora volto ao senhor Ewing Martin que tipo de coordenação transfronteiriça que os vários países do SADAC estão implementando eu sei que o senhor tem muito a falar sobre isso e sobre o trabalho dos vários oficiais do SADAC Martim por favor ative o microfone do senhor muito obrigado sim perdão eu quero agradecer novamente a doutora Kelly eu acredito que o tipo de colaboração na África Austral baseia-se no de como definimos a ameaça nas últimas décadas uma das principais formas de insegurança nessa área nessa região do continente tem sido a prevalência do crime organizado transnacional vários tipos de crime mas na última década alguns desses tem se tornado muito problemáticos o tráfego de drogas sempre foi problema na última década tem registrado vários outros crimes como crimes contra a vida silvestre o tráfego humano branqueamento de dinheiro fluxo ilegal de de armas proliferação de armas são essas as questões cruciais que informam a SADAC a abordagem de SADAC em termos de sua colaboração para combater essas questões esses crimes que eu mencionei a região tem adotado uma abordagem de múltiplos setores para coordenar enquanto a comunidade SADAC tem adotado vários instrumentos e fornecido um centro para a colaboração política Interpol também proveu uma estrutura para a colaboração operacional na região SADAC o principal instrumento de SADAC muitos deles são mencionados em termos estratégicos relacionados ao tópico o protocolo de SADAC sobre política defesa e segurança a colaboração nessas áreas é o protocolo que rege a paz e segurança na região é a estrutura geral do qual outros instrumentos relacionados a paz e segurança se relacionam esse protocolo e a implementação desse protocolo relaciona-se à luta contra o crime organizado SADAC também adotou o protocolo de preservação do meio ambiente perdão da vida silvestre adotaram também o protocolo de armas que foi adotado em 2001 e revisado foi adotado esse protocolo no ano passado em agosto pelo chefe de SADAC também há várias estratégias que a estrutura SADAC tem implementado temos aqui o plano estratégico de ação para combater o tráfico de seres humanos foi adotado em 2015 também temos estratégia para violência de gênero que na África Austral é uma questão crucial e tem um aspecto uma das principais questões de crime na região esse plano de ação foi adotado em 2017 SADAC também tem implementado a estratégia contra a caça furtiva e uma estratégia contra a migração ilegal para combater o contrabando de pessoas e uma estratégia antiterrorista que foi adotado em 2015 portanto essas medidas essas são as principais medidas que regem as questões de crime transnacional organizado eu não vou falar sobre as convenções sobre extradição e assistência mútua e outros instrumentos que são muito importantes também na área de colaboração na região especialmente aqueles que se relacionam a extradição e assistência mútua que tem a ver com colaboração e cooperação nessa área mas eu digo que várias formas de cooperação foram dominantes foram praticados muito com os países vizinhos na região a nível regional acredito que a adoção da estratégia SADAC de anti a caça ilegal foi muito importante e que não existia antes eu posso dizer com toda a confiança que a colaboração nessa área contra a caça furtiva ajudou a combater esse tipo de caça que virou-se tornou-se muito problemático na região ao longo dos últimos quatro anos a região tem registrado um decréscimo nesse problema de caça furtiva temos também um grande número de órgãos ou agências que ao qual eu me refiro a setores que em que podemos ver as várias áreas em que está está vendo essa colaboração principalmente a colaboração entre os setores policiais que é coordenado pela a organização de colaboração de órgãos policiais que é uma subcomissão é uma comissão que coordena tudo a ver com a polícia e os chefes de polícia reúnem-se anualmente durante a sua reunião geral anual e nessas reuniões eles estudam vários questões sobre o crime organizado há muitas subcomissões que reúnem também sobre questões cruciais relacionadas ao crime organizado transnacional ao câmbio de informação de informação experiências e várias questões temáticas relativas ao crime organizado temos também o setor de desenvolvimento indústria que coordena aspectos relativos ao crime organizado nesse setor também o setor alfandegário e de finanças que lida com questões fronteiriças para garantir que os serviços e os bens estão em conformidade com os regulamentos e as leis e as leis também a infraestrutura de setor de infraestrutura que lida com crime organizado nessa área e o setor relacionado a finanças investimentos e alfândega também o setor de alimentos e agricultura produtos agrícolas que coordena eventos relativos a alimentos recursos nacionais a exploração ilegal de recursos naturais que está se tornando muito comum na região relativos a problemas desses exploração ilegal de carvão por exemplo também programas o setor social desenvolvimento social todos esses setores precisam coordenar com as atividades regionais de SEDEC relativos a criminalidade organizada não só limitados a criminalidade organizada mas vários outros problemas eu gostaria de frisar que a abordagem que assumimos esse ano tem sido meio fragmentado no sentido temático tem sido ad hoc mas o entendimento de que essa abordagem não tem sido bom não tem nos dado resultado desejado SEDEC e os estados membros decidiram unir essas várias iniciativas para terem uma estrutura regional que poderia governar as ações desses vários setores e foi dessa ideia que surgiu a elaboração o desenvolvimento das estratégias da SEDEC contra a criminalidade transnacional essa estratégia está na sua infância ainda a primeira versão mas vários aspectos estão dirigidos para o crime organizado na região a estratégia novamente como eu disse pretende agregar as várias iniciativas que existem e alguns instrumentos foram adotados várias estratégias foram adotadas e questões temáticas quanto ao crime organizado e isso acelera a implementação e de outras iniciativas em termos do crime organizado transnacional eu creio que já excediu o meu tempo provavelmente vou responder a mais perguntas sobre esta questão durante a reunião do grupo muito obrigado Martin tenho certeza que vai haver perguntas eu tenho ainda mais uma pergunta para cada um dos panelistas Martin posso perguntar-lhe primeiro por cinco minutos que tipos de esforços de coordenação interregional existe e pode dizer algumas palavras sobre o aspecto interregional sim claro há várias regiões que estão a pensar em como eficazmente lidar com as ameaças colocadas pelo crime organizado transnacional e vemos muitos movimentos de coordenação não apenas bilateralmente que já vimos antes mas numa base mais ampla desde 2015 surgiu a ideia e eu estou satisfeito de partilhar juntamente com o doutor Deng foi ele que iniciou a ideia de juntar o comitê dos chefes de polícia da África Central CACO inicialmente era uma iniciativa para preencher as lacunas em termos da cooperação entre as várias polícias e levou a questões de extradição e a cooperação jurídica e levou a uma implementação que é muito limitada deste instrumento provavelmente porque os países por vezes não querem interferência do exterior e às vezes por causa das questões dessas desse crime organizado muitas vezes a coordenação torna-se muito limitada mas o que nós vimos recentemente desde o passo inicial as polícias da África Central e Austral tem criar uma plataforma de cooperação e vimos na África Central e na África Austral e também na África Oriental e Assinaram conjuntamente um acordo para facilitar a cooperação interregional se analisarmos a maneira como a cooperação está a ser conduzida especialmente a natureza do crime organizado transnacional eles não têm consideração nenhuma por fronteiras precisamos de um quadro que permita à polícia atuar entre fronteiras sem ser impedida por protocolos ou por legalidades e essa cooperação interregional é para atingir esse objetivo de facilitar essa perseguição dos elementos criminosos que atravessam as fronteiras eles usam outros países para fugirem da justiça de um país para outro esse acordo facilita o trabalho da polícia e ajuda a resolver estes problemas agora para falar sobre as disposições deste novo acordo temos disposições sobre a troca de informações e partilha de informações e a cooperação nesta área reúne ou articula as instituições de polícia e podemos compartilhar informações críticas que podem ajudar a investigação e a prosseguição judicial de suspeitos e também os pedidos de extradição para entregar criminosos a outros países porque por vezes não há acordos bilaterais ou multilaterais este acordo facilita esse problema a transferência de um suspeito de uma polícia para outra além fronteiras o que esses acordos também fazem é ajudar a facilitar a investigação a investigação transfronteira também é impedida por muitas questões jurídicas e protocolos que tornam isso difícil com este acordo facilitaram-se as investigações a polícia pode atuar sem ter que seguir sem ter que enfrentar gargalos legais então em termos do quadro da extradição e também proporciona medidas sobre como se trata os suspeitos apreendidos que são apreendidos num país e são procurados noutro país vai haver agora um padrão uma norma comum sobre como apreender esses suspeitos especialmente em áreas em que houve assinatura desse acordo comum há também a disposição de padronizar ou harmonizar como tratar as pessoas que são procuradas que medidas é que são tomadas pelos dois países e esse acordo proporciona essas medidas muito práticas sobre como a polícia lida com essas questões porque há aspectos da cooperação policial o policiamento da polícia e ajudar as agências policiais na luta contra o crime organizado internacional a utilizar estas medidas para facilitar os aspectos operacionais de combater e prevenir o crime organizado transnacional já fizemos algo e espero que possamos fazer mais neste aspecto muito obrigado muito obrigado claro agora passamos para a parte de perguntas e respostas antes disso finalmente doutor Dianga eu tenho uma pergunta para o senhor talvez por cinco minutos pode falar sobre sobre o tipo de coordenação interregional está em curso na África do ocidental e na África austral e no Golfo da Guiné na região da CDO sabemos que tem muita experiência nesse domínio se puder falar sobre esse assunto durante cinco minutos e depois teremos a sessão de perguntas e respostas muito obrigada senhora Kelly a coordenação entre a África ocidental e a África central e sobre o crime transnacional organizado passa-se essencialmente no aspecto de cooperação nas regiões e na busca de pessoas e também tem a ver com as economias da África central e ocidental há um acordo bilateral de cooperação regional que tem um plano de ação para lutar e proteger as mulheres e as crianças é um instrumento de 2009 e isso está a ser feito nessas comunidades falamos de 2009 outro tipo de acordo de cooperação entre a CDAO e a SADEC no que diz respeito a atividades marítimas entre os Camarões e a Nigéria e as ações preponderantes e o antigo secretário-geral da ONU Ban Ki-moon chamou atenção para essa problemática e isso levou à adoção de três ações entre a SADEC e a CDAO e a GCC uma declaração dos chefes de Estado e de governo sobre a segurança da região e um código de conduta sobre as atividades marítimas e o tráfego marítimo e atividade ilegal e houve a implementação interregional a nível do centro de cooperação interregional em 2015 houve uma cimeira para cobrir essa atividade marítima entre a CDAO e a Comissão do Golfo de Guiné e sobretudo o crime organizado nessas regiões e nós criamos as zonas marítimas para a coordenação na África nas três regiões na zona E, F e G e nós desenvolvemos mais essa segurança regional dessa forma em 2018 tivemos uma declaração dos chefes do Estado e do governo da CDAO em 31 de julho de 2018 que é uma declaração sobre a paz a segurança a estabilidade e a luta contra o terrorismo e violento fizemos muitos esforços para implementar esses planos recomeçamos recentemente o nosso trabalho vamos começar a recomeçar as operações e há um trabalho que vai ser feito pelo ponto focal na minha divisão o meu colega Martim da organização ENECT isto é da iniciativa ENECT também mencionou acordos entre a África Central e a África Ocidental para aquilo que chamamos de polícia dentro da polícia para evitar problemas legais dentro das organizações de polícia e acelerar o processo para que os criminosos não possam pensar que há um espaço em que eles possam fazer aquilo que eles quiserem mas vamos continuar então ações de repressão e de perseguição muito mais eficientemente na região e tornar a região mais segura e colocá-la mais sob o controlo da lei e da justiça ação E aí